O objetivo de tentar garantir a melhor campanha do campeonato e que você fizesse uma avaliação da partida de hoje, esse 2x0, o Palmeiras com uma certa dificuldade para abrir o placar no primeiro tempo e após a expulsão conseguiu um flaco pelo gol do Gabriel Menino. Boa noite a todos. Sim, é verdade. Uma equipa muito bem organizada defensivamente. E às vezes o segredo é perceber quais são as nossas forças, perceber contra quem é que estamos a jogar e perceber se vamos dividir o jogo ou então esperar por uma transição ou por uma bola parada, que foi isso que a portuguesa hoje estava à espera, com uma linha de 5 muito bem definida, sem haver movimentos de saltar de trás para a frente para abrir espaços e de facto concordo com o que tu disseste, foi difícil. Claro que com menos um foi menos difícil ainda, mas nós sabíamos que ia ser um jogo de paciência, de continuar a insistir. Mas acho que acaba por ser uma vitória justa da equipa que mais, que é melhor, esta é a primeira melhor, uma equipa que é séria, que fez um trabalho sério. Parece fácil manter este nível de consistência, este nível de concentração, todos os jogos, saber que as expectativas são muito altas, saber que toda a gente nos quer ganhar, saber que um dia vamos ter que perder e todas as equipas contra nós, como eu já disse, dão tudo o que têm, mas acho que foi uma vitória justa, foi uma vitória difícil, com uma equipa muito bem organizada que nos tentou fechar de todas as maneiras os espaços. É verdade que em momentos fomos passivos, o que é que eu quero dizer, passivos, tivemos muito controle de bola, tivemos muita bola, muita bola, mas sem ser objetivos, sem ser verticais, porque quando chegámos ao último terço temos que fazer coisas, temos que fazer o toque e rompe, temos que meter a bola na área, temos que rematar no golo, temos que criar faltas, penaltis, o que for, mas em momentos fomos passivos, mas do modo geral acho que produzimos o suficiente para sair daqui com uma vitória, ficam dois golos e a nossa baliza a zero também é importante. Tudo bem, Abel? Bom, gente, nesses 11 jogos da temporada, você não repetiu a escalação ainda e mudando muito de um jogo para o outro, a gente percebia que o teu objetivo não só era fazer testes e observar, mas também poupar os atletas para evitar o risco de lesão com jogos em sequência encabalados. Acho que muita gente imaginou que hoje você entraria com um time todo alternativo, pensando no clássico, queria te ouvir um pouco sobre a escalação e se nesse momento, pela possibilidade de assumir a liderança geral, porque já está próximo de um mata-mata, agora é hora de dar sequência, talvez, para os titulares, para o grupo? É, vocês vão para a direita, vou para a esquerda. Não, olha, é coincidência, apenas coincidência, agora é um facto, eu não posso mentir, o campeonato é muito longo, há muitos jogos, estes dois jogos foram em terrenos pesados em casa e que se aguentaram o último jogo em casa com Mirasol, para além da dificuldade do adversário, o terreno pesado, duro, os jogadores que quando pisam enterram muito as pernas e têm que fazer mais força, é como correr na areia, hoje igual, outro terreno pesado, portanto, é pensar um bocadinho em dois, três aspectos. Primeiro, nós queremos ver todos os jogadores, prepará-los, porque vai haver este ano a Copa América e nós, eu não queria, mas em função daquilo que é a qualidade dos jogadores, do comprometimento deles, temos vários jogadores que podem servir às seleções e nós temos que arranjar soluções internamente. A segunda, como tu disseste bem, é a questão do calendário apertado, jogos seguidos e saber que isto é muito longo. Terceiro, o próprio treinador, como já vos disse isto, há dinâmicas que nós estamos a tentar implementar diferentes do que tivemos de fazer e isso requer tempo, ver as duplas ali no meio campo, onde eu acho que de facto temos quatro grandes jogadores muito competitivos, o Aníbal, o Zé, o Rios, o Menino e um outro que está ali a morder-lhes o calcanhar, que é o Fabinho, é uma posição que de facto me vai dar boas dor de cabeça, que é isso que eu quero, é ter bons jogadores para poder utilizar e ter também opções de fora para poder entrar como foi hoje. Acho que o Zé e o Rios entraram, o Zé e o Aníbal entraram muito bem e depois quando foi preciso substituir, os dois que entraram ainda acrescentaram mais dinâmica, mais intensidade, inclusive o segundo golo, são eles que o fabricam os dois, portanto é bom ver as dinâmicas, as parelhas, aqueles que encaixam melhor, as duplas que possam ser melhores, porque vai ser um ano longo e logicamente também, como há muitos jogos, poder também entre aspas não subcarregar já todo o mundo e dar um bocadinho de frescura também, porque ainda é cedo à nossa equipa, mas sobretudo porque eu confio neles, a verdade é essa, se eles estão no Palmeiras é porque nós confiamos, eu gostava muito que eles jogassem todos, mas a FIFA diz que só podem jogar 11 e entrar 5, eu não os consigo ajudar todos ao mesmo tempo e é isto. Professor, eu não quero te irritar, ainda mais depois de uma vitória, eu não quero te irritar, mas alguém tem que fazer a pergunta chata da noite. É sempre o mesmo. O que está acontecendo com esse grande, espetacular correio do Everton, que hoje de novo, a completa vitória, deu umas facilidades e cegas de modo possível? Olha, o culpado sou eu, porque eu estou-lhe a dizer para ele sair a todas e se errar a responsabilidade é minha. E quando nós tentamos fazer upgrades à nossa forma de jogar, quando nós tentamos inovar, quando nós tentamos ser melhores, há sempre um processo de aprendizagem e ele hoje fez exatamente aquilo que eu lhe pedi, uma saiu, acertou, outra saiu, errou, mas é isso que eu quero que ele faça, é isso que eu quero que ele faça. Que seja um guarda-redes que utilize toda a envergadura que tem, toda a altura que tem. Não vos vou dizer nada de novo, mas vou dizer uma coisa que vocês vão gostar de ouvir. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. E nós temos que ter essa vantagem. E sim, eu estou a desafiá-lo a arriscar, a sair e há este processo de aprendizagem, aquilo que tem que ver com a forma tática, a coragem de sair e arriscar, a responsabilidade é minha, sou eu que o estou a desafiar e agora é um processo que ele vai seguramente não só ser bom goleiro como ele já era, como também fazer um upgrade à forma que ele tem de poder ser mais um elemento que nos pode ajudar, sobretudo no jogo aéreo. E porquê? Se vocês virem, não é só a portuguesa, já foi o Mirasol, todas as faltinhas à frente do meio campo, área, 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 área e o nosso goleiro tem que dar esse passo em frente e isso é que eu estou a desafiar e há um processo e há um momento de aprendizagem e durante esse momento de aprendizagem e de upgrades é natural que possa haver um ou outro erro, um ou outro acerto, mas a responsabilidade é minha. Bom, boa noite. Você está sentado numa cadeira que tem o escudo da portuguesa de fundo, apelido com blues e tudo mais, queria saber se você se sentiu em casa hoje, já recebeu inclusive uma homenagem da portuguesa no outro jogo, né, como você esteve por aqui, um pouquinho sobre esse aspecto e uma outra questão rapidinha com relação ao Hendrik. A gente notou que você conversou pelo primeiro tempo ali, muito se espera do Hendrik, mas o que você espera do Hendrik depois desse retorno da seleção nesse fim de semana? Ok. A portuguesa é um clube muito querido aqui em São Paulo, eu já, o primeiro contacto que eu tive com a portuguesa foi em 2002, quando a portuguesa foi jogar um amistoso a Guimarães em Portugal, foi o primeiro contacto que eu tive com a portuguesa. Sim, mas é um clube com muita história, infelizmente por várias razões que não adianta aqui estar a dizer quais foram, algumas com histórias bem pesadas, que faz parte da história do futebol brasileiro, não vou esticar muito mais em relação a isso, mas sim, é um clube querido e que sei que foi também fundado por portugueses, é um clube muito querido aqui em São Paulo e com muita história. Em relação ao Hendrik, não é o que eu espero, é o que nós esperámos é que ele continue com esta cena, eu disse-vos que precisava de perceber como é que ele vinha depois de vir da seleção, eu acho que ele percebeu o recado que eu lhe dei publicamente e mal chegou antes de treinar, vai logo falar comigo. E é isso que nós queremos, queremos o ver feliz dentro do campo, queremos que ele tenha esta dinâmica, esta energia, esta audácia, para além de fazer aquilo que são os nossos comportamentos coletivos, que empresta à equipa toda a sua qualidade e é isso que ele tem feito de forma incrível, sem tirar o pé e é isso que nós queremos continuar a ver porque se fizer isto vai nos ajudar muito e todos nós ficamos contentes. O treinador fica contente, o clube fica contente, os jogadores ficam contentes e é isso que nós precisamos, jogadores com qualidade, com referência, que se entreguem ao coletivo e que emprestem também tudo o que é a sua qualidade individual porque há questões da qualidade técnica que é inata, não sou eu que ensino, é ele, é da qualidade dele, mas aquilo que tem a ver com os comportamentos coletivos sem bola ele tem que os cumprir e eu na primeira parte só estava ali a tentar corrigir um bocadinho porque eles estavam com linha de 5, eles estavam encostados à linha de 5 do adversário e eu queria que ele fizesse movimento contrário ao Rocha. É o Rocha que corresse para a frente ele para trás e que fizesse um 2 contra 1 para forçar o jogador mais exterior do adversário mas ele estava sempre a correr ao contrário, quando ia correr para a frente batia no zagueiro do nosso adversário e nós na segunda parte, se tu puderes olhar, nós fizemos a mesma coisa mas de forma diferente, fizemos o mesmo mas diferente, fizemos o mesmo mas diferente com outros jogadores, abrimos o Hendrick, abrimos o Rocha, ficaram os dois paralelos à linha lateral para ver se desmontávamos a linha lateral